Olá, hoje é sexta-feira, 18 de março de 2022. Eu sou Guilherme Becker e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. O MS contabiliza 43 ataques a hospitais na Ucrânia. Ataque é registrado em Lviv e prédio é atingido por míssil no norte de Kiev. Ucrânia espera abrir nove corredores humanitários nesta sexta-feira. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou ao Conselho de Segurança da ONU que já ocorreram pelo menos 43 ataques a hospitais e centros de saúde em meio à ofensiva russa na Ucrânia nas últimas semanas. O saldo desses ataques é de 12 mortos e 34 feridos. Em uma videoconferência, Tedros disse que a ruptura dos serviços e do abastecimento representa um extremo risco para pessoas com doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, HIV e tuberculose, enfermidades que estão entre as principais causas de mortes na Ucrânia. Os deslocamentos e os acúmulos de pessoas gerados pela fuga de milhões de civis das regiões de conflito têm aumentado também os riscos de doenças como covid-19, pneumonia, poliomielite e sarampo. Além disso, segundo a OMS, mais de 35 mil pacientes de hospitais psiquiátricos e outras instituições enfrentam uma grave escassez de medicamentos, alimentos e outros recursos essenciais. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas depois que fragmentos de um míssel atingiram um prédio residencial ao norte de Kiev. Depois do ataque, 12 pessoas foram resgatadas e 98 foram evacuadas do prédio de cinco andares. Forças russas também destruíram uma planta de reparo de aeronaves na cidade de Lviv, nesta sexta-feira. Segundo o prefeito da cidade, vários mísseis atingiram a área próxima ao aeroporto, mas ninguém ficou ferido. Com mais de 700 mil habitantes, Lviv é uma das maiores cidades da Ucrânia. No último final de semana, mísseis russos já haviam destruído uma base militar, matando 35 pessoas e ferindo mais de 130. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, se encontrou nesta quinta-feira com o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, a ministra do exterior, Anne-Helena Baerbock, e a ministra da Defesa Alemã, Christine Lambrecht. O encontro em Berlim ocorreu em um momento em que a guerra na Ucrânia entra em sua quarta semana, e no mesmo dia em que o presidente da Ucrânia seguiu pedindo ajuda da Europa por meio de uma videoconferência com políticos do Bundestag, o parlamento alemão. Stoltenberg elogiou o apoio financeiro dado pela Alemanha à Ucrânia e também a coragem do país em dedicar 2% do seu PIB para investimentos em defesa. Já o chanceler federal alemão enfatizou mais uma vez que a OTAN não vai intervir militarmente na guerra na Ucrânia. Kiev tem repetidamente apelado por ajuda da União Europeia e da OTAN, sobretudo por meio da zona de exclusão aérea sobre o país. O parlamento da Lituânia, por outro lado, aprovou de maneira unânime uma resolução em favor da zona de exclusão, alinhando-se assim com a Estônia e a Eslovênia. Em outro encontro de líderes, nesta sexta-feira, o presidente americano Joe Biden irá conversar com o presidente da China, Xi Jinping, a respeito da guerra na Ucrânia. Segundo o governo americano, a conversa de Biden com o presidente chinês faz parte dos esforços para manter aberto o diálogo entre os Estados Unidos e a China. A Ucrânia espera conseguir abrir ao menos nove corredores humanitários nesta sexta-feira. Os corredores são utilizados para evacuar a população civil de cidades que estão sitiadas ou sofrendo com bombardeios russos e confrontos entre tropas russas e ucranianas. Apenas na cidade de Mariupol, no sul do país, em torno de 43 mil pessoas já foram retiradas. A cidade portuária que está sitiada pelo exército russo sofre uma catástrofe humanitária, com falta de água, comida, aquecimento e eletricidade. Nesta sexta-feira, as forças russas informaram que estão lutando dentro de Mariupol contra o exército ucraniano. Sem apoio de alguns de seus aliados mais próximos, diplomatas russos cancelaram a votação na ONU que haviam convocado para esta sexta-feira. A votação seria sobre uma resolução humanitária elaborada por Moscou para a guerra na Ucrânia. A Rússia não conseguiu assegurar a colaboração da China e da Índia, o que sugere que esses dois países não apoiariam o texto. O embaixador da Rússia, Vasily Nebentzia, confirmou a desistência do país durante uma reunião do Conselho de Segurança, após ficar claro que não haveria chance de aprovação, uma vez que as potências ocidentais certamente iriam vetar o texto. Com a resolução, Moscou tentaria demonstrar ainda ter algum apoio no cenário mundial após a decisão de invadir a Ucrânia. O texto condenava os ataques a civis e pedia para que a população ucraniana pudesse deixar as zonas de conflito. Outras informações você confere logo mais, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.